Música Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do programa. Prefeito Pindamangaba, o prefeito João I, foi reeleito e continua tendo maioria na Câmara. De 11 vereadores, ele tem 7. Então, fica mais fácil aprovar os projetos. Como é que é o relacionamento do prefeito com a Câmara de Trânsito Ribeiro? Tem maioria, tem minoria. A Câmara ajuda, a Câmara atrapalha. Como é que é? Tá, nós, no começo do ano, tínhamos o apoio da maioria. A gente percebe que ele todo teríamos 9 vereadores trabalhando com a gente. Chegamos a ter 7 contrários e hoje nós temos 4 a favor e 5 contrários. Mas o senhor, olha, atrapalha. A gente caminhou projetos importantes para a Câmara Municipal também, que foram rejeitados sem a devida explicação. Não, né? Com projetos que não deveriam ter sido rejeitados, porque prejudicam instituições importantes do município, como o CEEP, como o CRAS, que é um centro de referência de ação social que a gente tem no bairro do Manacaibo, os cursos que a gente mantém de cabeleireiro, que é um programa do governo federal, e foram rejeitados assim... Mas aí quem perde a população... Então, mas até eu fui à Câmara Municipal conversar, fazer uso da tribuna do povo, para poder pedir para os vereadores terem bom senso e ajudarem o município através disso. Se tem problema pessoal com o prefeito, resolve como prefeito. Não queira prejudicar o município por brigas políticas. Só que hoje existe, entre o Memé, um movimento político, entendeu? Para poder tentar o quê? Desestabilizar a administração, para que a administração não possa repetir o sucesso do primeiro mandato, para que, na próxima eleição, eles possam chegar ao poder. Mas, logicamente, eu tenho uma experiência... Mas tu não tem a sua devida hora, prefeito? Tu tem a sua devida hora. Começaram muito cedo a campanha. Então, quer dizer, eu fui duas vezes vereador, fui prefeito, fui prefeito, então, graças a Deus, eu tenho uma experiência para saber lidar com crise política. E, principalmente, porque hoje eu sou prefeito e tenho uma preocupação com o município de Trevebel. Qual a preocupação? De continuar o meu trabalho. E eu não tenho aquela preocupação política. Não, mas eu vou ser candidato, eu tenho medo que eles possam falar. Não tenho isso, não tenho medo. Graças a Deus, por quatro anos falaram, 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 e a prefeitura andou e vai andar. Mesmo a gente tendo quatro vereadores, que eu aproveito para agradecer, que é o Silas, é o Clemente, é o João Augusto e é o Carlinho de Lima, que estão somando com a administração. Mas, é o que eu falo, se precisar passar quatro anos com quatro vereadores, nós vamos passar e vamos vencer e vamos continuar trabalhando. Agora, prefeito, o que levou esses vereadores que eram, digamos assim, do bloco governista, que acreditavam a mais no trabalho? Isso foi mudar de opinião de uma hora para outra. Tá, eu falei, é esse movimento político que conseguiu envolver alguns vereadores nossos. e até eu digo que eu não cito o nome, mas não dá oportunidade da pessoa se promover na minha resposta. Mas tem, aproveito para os moradores de Tremembé, quem está nos assistindo, nos ouvindo, que procurem a Câmara Municipal, procurem a ata do dia 19 de maio. Dia 19 de maio, um dos vereadores lá da parte do DEM, antigo PFL, ele citou o que a bancada quer fazer acordo político. porque eles querem que eu empregue uma pessoa na prefeitura, um político da cidade. Na prefeitura, Tremembé, eu falei que eu não vou ceder a pressão do vereador. Principalmente porque eu acho que dentro do quadro de secretários, de assessores e prefeitos, você põe quem você confia, você não põe quem o vereador indica. Porque o vereador não tem que indicar isso, o vereador tem que fazer o trabalho ali na Câmara, sério. Eles gostam muito de falar em fiscalização, tem que fiscalizar, mas tem que legislar também, apresentar para a população bons projetos. E isso não acontece aqui, entendeu? Aqui eu sempre falei, Tremembé, tem uns que gostam de ficar sempre na porta do bar, fazendo fofoca, o dia inteiro falando mal do prefeito, o dia inteiro dentro da Câmara, fechada em sala, planejando o que vai fazer de mal para atingir a prefeitura, e consequentemente, se atinge a prefeitura, atinge a comunidade. E eu sempre falei uma coisa, que se eles têm qualidade, qual é a melhor maneira de poder, na próxima eleição, terem sucesso? É eles demonstrarem o que eles fizeram de positivo para Tremembé e falarem, o que nós fizemos de positivo é mais do que o prefeito ou do que os aliados do prefeito conseguiram fazer para Tremembé. Só que eles desviam a atenção da população em qual sentido? Eles desviam, vamos falar isso do prefeito, vamos soltar a carta, vamos xingar, vamos rejeitar o projeto. Justamente por quê? Porque eles não têm o que apresentar deles, eles não podem chegar, ó, eu fiz um projeto aqui que vai beneficiar as crianças de Tremembé, ó, eu fiz um projeto aqui que vai beneficiar o esporte, eles não têm isso. Eles não têm essa possibilidade. Então é aquele negócio, é mais fácil você atacar, porque você desvia a atenção e porque você também não tem qualidade para falar de você. Eu posso parar aqui e falar tudo o que eu fiz para Tremembé enquanto eu fui vereador, enquanto eu fui prefeito. Eu tenho uma história para contar a eles e infelizmente não tenho. Prefeito, mesmo havendo essas divergências, o senhor já esteve na Câmara esse ano? Já, já tive. Tanto que eu falei, a Tribuna do Povo, são cinco minutos que qualquer munícipe tem para usar a Tribuna da Câmara. Eu criei quando eu era vereador. Na época eu recebi, muitos vereadores não queriam, não, mas daí a população vai vir aqui e vai fazer crítica, e fala, ah, mas se fizer crítica a gente tem a obrigação de ouvir. Depois, quando eu era prefeito, tentaram... Nossa, isso foi na primeira vez que eu fui vereador. Na segunda, os vereadores tentaram derrubar, mobilizei a população, a gente não deixou. E como prefeito eu me inscrevi no Tribuna do Povo também, fui, vou, todas as vezes que precisar, vou à cama, não tenho medo. E é o que eu falo, é a obrigação do vereador. Se existem coisas erradas, eles têm que agir. Tem que ajudar o prefeito a corrigir. Não é de outra oposição, não? Não só conta que eu falo, até... Principalmente a oposição que eu tenho, tem aquela frase, né? Quem tem um inimigo, como... Quem tem um amigo, como você, não precisa de inimigo. Eu adaptei aqui. Quem tem uma oposição como essa, não precisa nem de situação. Eles já fazem essa frase, eles ajudam, né? Porque a maldade é tanta, que eles acabam prejudicando a eles mesmo. A gente está conseguindo, está conseguindo reverter isso com o apoio da população. A população está enxergando isso, que é um movimento político. Tudo isso simplesmente visando a próxima eleição.